Menina, Irani Brum, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, amigos do nosso Rádio Visão e da Super Rádio Santo Ângelo. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem mesmo? Bem demais. Chuva forte, né? Muita chuva. Tivemos aí em Santo Ângelo muitos alagamentos, né? Tivemos alguns alagamentos, mas os bombeiros não foram acionados, né? Defesa civil, por causa de alagamentos em residências, né? Algumas árvores que caíram, uma árvore caiu na madrugada de hoje, na 344, aqui próximo da Sasa, em Santo Ângelo. Os bombeiros retiraram da rodovia. Tivemos árvores que caíram galhos, pelo menos em cima de partes de residências, que também foram removidos pelos bombeiros. E um caminhão que acabou enroscando em uma árvore na Tiradentes. Também os bombeiros trabalharam durante a madrugada de hoje, viu, professor? E a Polícia Civil, a Brigada Militar também teve um dia intenso, com ocorrências atendidas. E a Polícia Civil realizou grandes operações no dia de ontem aqui na região. A delegada Luciana Cunha da Silva comandou uma operação que prendeu um pedófilo de 24 anos ontem pela manhã em Serro Largo. E o delegado Elêndro Santos comandou três operações no dia de ontem, juntamente com a Receita Federal, aqui em Santo Ângelo, apreendidos setenta e nove climatizadores, avaliados em mais de cento e cinquenta mil reais. Também aqui em Santo Ângelo foram presos traficantes, fuzil sete e meia dois, pistolas trezentos e oitenta, munições, droga. Ainda no Mentrejuiz, presos também mais dois homens envolvidos em assaltos e furtos na cidade do Mentrejuiz. E o delegado Elêndro Santos está na linha para conversar conosco e fazer um balanço, viu, professor? Ok, obrigado, Irani. Continue comigo aqui. Doutor Elêndro Santos, bom dia. Bom dia, professor Luiz Roque. Bom dia, Irani. Bom dia, ouvintes da rádio. Tudo bem? Tudo ótimo. Muita chuva, mas a polícia não para, hein? Olha quanta gente presa nos últimos dias, últimos meses, não? O que houve ontem, hein? É verdade, é verdade. O dia de ontem foi bem movimentado na Polícia Civil, né? Várias ações policiais, né? Vários presos, né? E prisões importantes, né? Crimes graves, né? Isso aí é um mérito da nossa equipe, né? A equipe da Polícia Civil muito motivada, muitas ações. Fez um excelente trabalho no dia de ontem. Pois é, tivemos a apreensão de um fuzil, também climatizadores. Esse fuzil estava onde, hein, delegado? Essa foi uma operação que foi realizada logo no início da tarde. Nós estávamos investigando aí uma quadrilha índice de traficantes, né? Aquela quadrilha já presa. E seguindo naquelas informações, acabamos chegando, né? Até um apartamento ali no bairro Jardim das Palmeiras, onde acabamos apreendendo, né? Em poder de um rapaz, um fuzil calibre 7.62, três pistolas, munição, trocas ninja, né? Também droga. E esses dois rapazes acabaram autuados em flagrante delito por crime de tráfico e posse ilegal de arma de fogo de 1936. Esses criminosos e essas armas encontradas, hein, delegado Heleno? Havia uma possibilidade, um planejamento nesta quadrilha de assaltar algum carro forte, alguma empresa aqui em Santo Ângelo ou na região? Esse é o segundo momento da investigação, né? Existe realmente uma investigação também em torno de um ataque a uma empresa, né? Nós não estamos dando detalhes ainda, mas existe essa possibilidade, né? E esse equipamento apreendido, ele é compatível com o que nós viemos investigando, né? Um armamento pesado, né? O fuzil, as trocas ninja para uma identificação, enfim, todo equipamento para uso, né? Tipo de operação. Nós estamos ainda investigando isso aí, então não estamos dando muitos detalhes, mas existe sim a notícia de um ataque a uma empresa aí da nossa região. Seria uma empresa de valores, que com dois valores é para os bancos? É, por hora, por hora nós vamos preferir não indicar, né, exatamente qual a empresa, mas seria uma ação de relevo, né, uma ação grave, né, e ainda não vamos poder ainda dar a cidade, né, mas em seguida aí nós vamos poder informar para vocês qual seria exatamente a empresa-alvo, né, qual seria a ação, né, e a ideia deles. E os climatizadores que foram apreendidos estavam vindo aonde, hein? Essa também foi uma ação realizada ontem, né, pela manhã, durante uma busca, acabaram apreendendo, né, 79 climatizadores, né, todos contrabandeados, possivelmente do Uruguai, e é uma ação, foi realizada em conjunto com a Receita Federal. Tem uma importância no sentido de que são produtos contrabandeados, então eles não tinham pagamento de tributos, e isso causa, isso vem causando, né, um grande, sério dano, né, ao comércio local, né, o comércio que está estabelecido de forma regular, que recolhe seus tributos, paga todas as despesas, gera empregos, né, aí a importância dessa ação em conjunto com a Receita, né. Alguém foi preso nessa operação aí dos climatizadores, não? Foi uma pessoa, foi detida, encaminhada à delegacia, né, e a investigação agora vai seguir, né, há alguns dados ainda a serem apurados, mas foi uma apreensão grande, né, mais ou menos 150 mil produtos apreendidos, né, então imagina o que isso renderia aí no mercado, e o que causaria de presídios aos comerciantes que abereciam, né. Esse depósito, ele estava centrado ali no bairro de... É, num casebre, na verdade, né, não teria como a fiscalização suspeitar daquele casebre, não teria como suspeitar que 150 mil produtos saíam lá, né. Quantas pessoas foram presas, ótimo, aqui em Santo Ajo, não é? Foram presas quatro pessoas, né, encaminhadas ao presídio, em decorrência das situações, né, teve também aquela ação lá em Entreviz, na qual o pessoal lá de Entreviz e Santo Ajo acabaram realizando uma operação para prender dois homens, né, que são investigados por praticarem roubos e furtos no interior de Entreviz e na zona urbana, né, são pessoas que vinham causando um problema, né, para a sociedade, com vários antecedentes, né, mas graças a Deus, Deus do Tiago foram presos ontem, e agora acreditamos aí que os problemas na área criminal, na área da segurança do Entreviz e de Entreviz estão resolvidos, né. Lá no Entreviz, doutor Heleno, foi preso um homem de 23 anos, de iniciais ES, alcunha sangria, e um homem de 26 anos, de iniciais EAS. Esses dois homens já cumpriram pena no presídio, e eles não estavam no semiaberto, e continuavam cometendo os crimes de roubos e assaltos lá, e furtos? Não, esses já tinham cumprido, né, já tinham sido presos anteriormente, mas acabaram sendo soltos, né, e agora passaram novamente a praticar crimes, né, diferente daquela situação lá que nós tínhamos prendido, né, de pessoas envolvidas em crimes, né, de furtos que estariam origem no semiaberto. Esse é um outro caso, né, ainda também não encerrado, mas as ações policiais realizadas nos últimos tempos fizeram uma calma muito grande entre eles, né, agora eu sei que notícia é de que a criminalidade baixou bastante lá, incluindo essas prisões. Então, as prisões de ontem, né, deixaram os dois indivíduos aí, esperamos aí que cheguem, de repente, até a zero, né, a criminalidade, principalmente, o fute o roubo. Delegado Heleno, com tantas prisões nos últimos dias, o presídio continua superlotado ou não? Sim, continua superlotado, né, são muitas prisões, agora até eu já perdi a conta, né, de que está lá no presídio. O senhor havia me informado que tinha 85 presos por tráfico de drogas, mais dois presos ontem, também, claro, como traficantes, então já temos 87 traficantes presos neste ano pela Polícia Civil em Santo Ângelo e não é entre juízo, né? Isso, é, e esses são os números nossos, da Polícia Civil, mas o número de presos não presídio, agora eu já não sei mais, né, mas eu acredito aí que passa dos 400, 400 e poucos, né, a capacidade é para 180 apenados, né? Eu sei, que eu sei, são 167 vagas. 167? É. Delegado, ontem também foi preso um pedófilo lá em Serro Largo, o senhor, acho que foi a delegada Luciana que comandou a operação, o que o senhor pode dizer a respeito disso, hein? Esse caso, realmente, foi comandado pela delegada Luciana, né, um excelente trabalho, eu não sei detalhes, né, desse caso, só sei que foi uma investigação muito bem detalhada, né, um trabalho excelente da equipe dela e dela, né, acredito que ela possa, de repente, na sequência, dar maiores detalhes, né, não tem como eu fornecer agora, mas um bom trabalho, um bom resultado, e é um caso que choca, né, o pedofilia sempre, é um caso que chama bastante atenção, né, e pelo que a gente sabe, não havia nenhuma suspeita ali na redondeza da doença que o senhor foi preso. O delegado Heleno dos Santos, de minha parte aqui, só pra mim fechar com o senhor aí, e agradecendo pela atenção, o caso Deise Daniele Rorato tá encerrado pra polícia, já definitivamente esclarecido? Já, já consideramos definitivamente esclarecido, né, o resultado é aquele que nós já falamos, né, suicídio, em função disso nós não damos muitos detalhes, né, do caso, mas não há dúvida nenhuma, né, pra polícia, pra perícia, né, é suicídio mesmo, foi suicídio, então é, é, se caminha agora pra encerramento do inquérito e encaminhamento judiciário pra arquivamento. Aquelas informações que eu repassei aqui na Super Rádio Santo Ângelo, era exatamente aquela linha ali de investigação e se concretizou por parte da polícia. É, suicídio, né, se a gente pretende aqui por diante não desmissar mais o assunto, né, é pra respeitar, né, a família das vítimas desse caso. Ok. Tá bom, delegado Heleno, muito obrigado, uma boa, um bom final de ano aí pro senhor, parabéns aí pro trabalho da senhor, a sua equipe, enfim, acho que a polícia talvez nunca trabalhou tanto como esse ano, né, sempre trabalhou muito, mas parece que quanto mais trabalha, mais aparecem traficantes, ladrões, enfim, parabéns aí pelo trabalho, um ano realmente repleto de realizações para o pessoal da polícia, viu? Igualmente, né, nossos agradecimentos a vocês, né, que tanto colaboram também na veiculação dos nossos casos, né, policiais, isso aí, o sucesso das operações reflete também na sensação de segurança, ajuda muito na prevenção, especialmente, e fica, né, a comunidade, as pessoas de bem a colaborarem com a polícia, né, esse canal que vocês fazem, esse link com a população é muito importante, né, muitas pessoas de forma anônima durante todo o ano, graças aos reportagens de vocês, aí, acabaram mantendo contato conosco, e se sentindo seguras, né, e o fato de a gente falar aqui na rádio, que aproxima, né, a polícia da comunidade, isso aí reverteu muito, muito em favor da própria comunidade, né, comunidade escutando, mantendo contato conosco de forma anônima mesmo, né, isso a gente sempre garante, sigindo a informação, né, e esses trabalhos de grande parte estão em decorrência disso, nessa parceria, né, com a rádio e com a comunidade. Delegado, só para me fechar aqui, o senhor, a partir do 1º de janeiro, o senhor e os demais delegados vão ter uma mulher como chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a senhora Nadine Aflor, ela é delegada, o senhor conhece ela ou não? Sim, a delegada Nadine foi presidente da Associação dos Delegados, né, há muito tempo, é uma pessoa extremamente competente, muito profissional, técnica, né, acredito eu que vai continuar dando seguimento ao trabalho do delegado Emerson, né, nosso atual chefe de polícia ainda, né, e são, é uma mulher bem atuante mesmo, né, acredito que a polícia só tem a ganhar com isso, né, tem muitos, muito respeito, né, no Brasil, que ela também como presidente da Associação dos Delegados, viajou muitas vezes a Brasília, onde manteve contatos, né, lá com, com a, com o Poder Legislativo, Poder Judiciário, né, e acredito que nós só temos a ganhar, né, com a presença dela, né, e a ser a primeira mulher, né, chefe de polícia no Estado do Rio Grande do Sul, também é um fato inédito, né, e é um reconhecimento ao trabalho dela e a todas as delegadas mulheres, né, que de forma muito competente têm atuado na nossa Polícia Civil Gaúcha. Tá bom, doutor Heleno, muito obrigado, bom, bom final de ano aí para o senhor e sua equipe, ok? Um abraço, Irani, um abraço ao professor Luiz Roque e a todos os ouvintes e até uma próxima aí, tudo é bom para vocês no próximo ano, que seja melhor do que esse que já está passando, já foi muito bom também para todos nós. Tá bom, ok, obrigado, delegado Heleno, mas que coisa, quanto mais a polícia trabalha, mais prende, né, e o presídio tem vaga aí para uns 160, 170 presos, tem quase 400 ou mais de 400. Eu achei que era para 180 penados, o delegado Heleno disse que é para 167 e tem quase 400 presos, Acho que até 187, até acho que é, mas isso não influi em nada, né? Não muda em nada, né? Não muda em nada, né? Porque tem no mínimo o dobro lá de apenados. No mínimo o dobro, né? E final de ano, Irani, você sabe que... Tem um indulto de Natal aí, tem um indulto aí, mas o pessoal vai sair há alguns dias, né? Depois tem que voltar para o presídio, né? Mas dezembro é normalmente um mês em que afloram os sentimentos até de revolta dos presos, né? E eu fico preocupado, sinceramente. E tem alguns que aproveitam esta saída do indulto para cometer os atos de vinganças, né? Isso ocorre muito aí pelo Rio Grande do Sul, Brasil afora, né, Brasor? É verdade, mas um belo trabalho de parte da polícia. Olha, até fuzil. Aprendi a... 162. É uma arma que é exclusiva do Exército Brasileiro, né? Três pistolas 380, que é um poder de fogo extraordinário, né, Brasor? O delegado não deu detalhes, mas provavelmente estavam de olho e iam dar um atraco aí numa empresa de valores, né? esta informação é... Acerca de uns 20 dias, mais ou menos, eles... Já surgiu uma primeira informação de que seria assaltado pelo menos um carro forte aqui na região e iria se concentrar entre Santo Ângelo e Santa Rosa e Ijuí, que são as três maiores cidades aqui da nossa região das Missões e Noroeste neste momento, né, professor? Então, a informação seria mais ou menos esta. E Juiz Santo Ângelo e Santa Rosa poderia ter pelo menos um carro forte assaltado, mas como às vezes andam em comboio, né? Três, quatro, cinco carros fortes. Então, a polícia já estava monitorando e a informação é que esse armamento encontrado ontem seria, quem sabe, utilizado neste assalto ou num assalto de uma empresa que poderia ser aqui mesmo em Santo Ângelo, né? Muito bem. A delegada Nadine é um flor, então vai ser a chefe de polícia a partir de 1º de janeiro. Eu não diria que é uma surpresa, né? Mas quem estava bem cotado aí para esse cargo era o nosso delegado Fernando Sodré. É, mas o delegado Fernando Sodré ele pode continuar até... porque ele é chefe de polícia do interior, né? Do interior, exatamente. Aí o vice-governador, o delegado Ranolfo Vieira Júnior será o secretário de segurança, né? Perfeito. Isso nada impede de que o delegado Fernando Sodré seja elevada a função de chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Ou a delegada que assumiu aí, né? É uma delegada. Então o delegado Fernando Sodré vai permanecer no mesmo cargo, né? Provavelmente será o chefe da polícia do interior, é isso? É, exatamente. Ele continua, né? Por enquanto sim, né? Sim. Por enquanto sim. Ô Irani, o pessoal aqui está mandando imagens sobre alagamentos na rua que a gente está mandando na rua que a gente está mandando está mandando carro. E viu? Abertura